Marco Jax morreu Eu sou maranhense, meu pastor Desde que eu não sou grande Sou receber Nem cinco anos Marco Jax morreu Eu era do mundo, pastor Gostava muito do Bob Bob in Arden Ele tinha que tornar-os São pessoas artísticas Que mudam Aonde morreram Partiram Aonde as suas obras Um dia vão ser julgadas Aonde eles vão Um dia Vão aparecer diante Do grande e eterno Deus O Pai criador De todas as suas A oportunidade ele teve A Bíblia diz que Deus não quer Que nenhuma alma se peca Mas que todas Todas Se incluindo todo mundo Eu creio reconhecimento Que Ele é de Deus Que Ele é verdadeiro A escolha é nossa E para concluir Bob Marley moveu Marco Jax moveu Não se luta que esses homens Fazendo obras má Que estão cantando lá Não A Bíblia diz que você É o momento do pecado Então não se luta Hoje foi o dia Dos Finados E eu comentando lá na minha empresa O meu tratamento assim Meio que é uma crente A ser assim Interessante Tem dia dos finados Tem dia dos livros Não é mais